emissoras do rádio. Fatos e versões, o que vai impactar na sua vida, agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, um bate-papo com o deputado estadual, professor Cleiton do PSB, deputado, bom dia, bem-vindo mais uma vez ao Café com Política. Bom dia, Rodrigo, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Super, aqueles que nos assistem pelos canais de comunicação, prazer falar com você novamente. Prazer é nosso, deputado, quero falar com o senhor, senhor é da área da educação, professor Cleiton, sobre o reajuste dos ganhos mínimos dos professores vinculado à variação do valor por aluno anual do Fundeb, que é o principal mecanismo de financiamento da educação básica. O governo do estado anunciou recentemente eh que esses ganhos seriam divididos, né? Entre os professores e eu queria saber como é que o senhor viu eh essa essa tomada de decisão e esse anúncio do governo, o que que isso representa pra categoria dos professores que nós bem sabemos é uma categoria absolutamente sofrida, não apenas professores, mais profissionais da educação. Bom, Rodrigo, o assunto é extremamente técnico e ao mesmo tempo vasto, eu vou tentar ser bem didático aqui pra que quem não é da área da educação possa também compreender eh o que eu vou chamar de um embrólio entre a classe e o o governo do estado. primeiro que é preciso esclarecer que talvez essa seja a segunda maior polêmica do final do ano passado, porque a primeira sem dúvida nenhuma, vocês deram uma notícia agora há pouco, que essa questão da possível adesão de minas ao regime de recuperação fiscal. Segundo, um questionamento que a gente faz em relação a esse famoso rateio do FUNDEB. Eh só pras pessoas entenderem, nós temos uma emenda constitucional, que é a emenda constitucional 108, que 14 anos depois alterou a lei do FUNDEB. estabeleceu que de todos os recursos destinados aos municípios, aos estados, setenta por cento deveria ser destinado a ganhos, a salários de servidores diretamente ligados à educação, aos profissionais de educação, tanto aos professores quanto àqueles que dão suporte no trabalho dos professores. Entretanto, havia uma dúvida, se eh esse aumento ou esse abono salarial por conta dessa lei poderia ser dado no ano de dois mil e vinte e um, já que nós tínhamos uma limitação imposta pelo PLC um sete três, projeto de lei complementar do governo Bolsonaro, que estabelecia que até o dia trinta e um de dezembro do ano passado, não poderíamos ter concurso público e não poderíamos ter aumento salarial para os servidores. Só que aí em Minas Gerais, um prefeito de uma cidade do sul de Minas, a a cidade de Cachoeira de Minas, fez uma provocação ao Tribunal de Contas. A pergunta dele era se eh com as sobras do FUNDEB poderia ser feito então um rateio, uma distribuição dos recursos que não tinham sido gastos com os professores. Resposta do Tribunal de Contas do Estado, Rodrigo, que um projeto de lei complementar não está acima da Constituição. Um projeto de lei complementar não supera aquilo que diz a carta magna do país. Consequentemente, o Tribunal de Contas então entendeu que havia uma brecha. Talvez outras categorias de servidores públicos não poderiam receber nenhum tipo de abono salarial ou nenhum tipo de aumento salarial, mas a categoria da educação sim. Começamos então a empreender na Assembleia Legislativa uma luta pra que isso acontecesse. Recebemos a Secretária de Educação eh no Assembleia Fiscaliza no início de dezembro e aí eu fiz uma provocação. Perguntei a ela se eh as sobras do FUNDEB, os setenta por cento que não fosse cumprido, seria distribuído entre os professores do Estado. A resposta que ela deu é que os setenta por cento estavam comprometidos já com os salários pra educação no mês de dezembro e com o pagamento do décimo terceiro. O que nós sabíamos que não era verdade. Nós desconfiávamos naquele momento que boa parte do que deveria ser destinado ao salário dos professores, ao salário dos servidores da educação, estava sendo realocados em obras. Tanto é que o governo do Estado anunciou a reforma de cem quadras escolares, a compra de ônibus escolares. Aí então começa nas redes sociais um grande movimento eh sobretudo eh de profissionais de educação entrando nas redes do governador fazendo pressão pra que ele eh fizesse então o chamado rateio do FUNDER. Recebemos a notícia então por volta do dia vinte e dois de dezembro que esse rateio iria acontecer. Só que o que nós estamos questionando e já adianto que nós teremos uma reunião na comissão de educação com a presença da secretária que foi convocada pra que ela mostre onde foram gastos os um milhão oitocentos milhões que havia na conta do Estado no dia vinte e três de dezembro. Porque isso Rodrigo e quem está nos ouvindo daria eh uma média de sete mil e oitocentos reais de abono para todos os professores do Estado. O governo então anuncia eh dois mil e poucos reais com os descontos mil e oitocentos reais por por professor inventa também uma outra coisa que não existe. Eh quatrocentas e poucas escolas que receberam uma premiação da Secretaria de Estado de Educação os professores dessas escolas receberiam um valor a mais por conta de uma questão meritocrática que não existe na lei do FUNDER e é outra questão que nós precisamos discutir e debater pra entendermos onde de onde a Secretaria de Estado de Educação tirou eh essa aberração jurídica. Deputado na opinião do senhor então faltou transparência em todo em todo esse processo. Como é que tem sido a relação com a Secretaria de Educação e com a Secretaria Júlia Santana? Olha a a relação é é uma relação republicana institucional eh e o que a gente pede exatamente essa questão da transparência Rodrigo. Eh o governo do Estado ele ele a Secretaria de Educação e eu disse isso pra secretária nesse Assembleia Fiscaliza estava perdendo uma grande oportunidade. Os recursos hoje do Fundeb que aumentaram consideravelmente consideravelmente com essa nova emenda constitucional eh trariam possibilidade do governo do Estado do governo atual reparar um grande erro que é exatamente o não cumprimento da Constituição Mineira porque a Constituição Mineira através de uma emenda que foi ah se não me engano ano de dois mil e dezessete aprovada no ano de dois mil e dezessete garante o piso nacional salarial para todos os professores. O governo Zema através eh desse novo Fundeb poderia ter enviado a Assembleia Legislativa não uma proposta de rateio mas uma proposta de cumprimento do piso com a educação da educação cumprimento do piso com os professores eu eu disse pra secretária e volto a repetir aqui de público o governo deixou que o carro da história passasse a sua frente sem eh assumir o protagonismo desse carro da história fizeram então um aporte salarial no final do ano que não condiz com os recursos que estavam em caixa naquele dia e era possível fazer um projeto de lei para que Minas Gerais cumprisse o piso da educação tem a chance esse ano porque eh nós estaremos ali fiscalizando esses recursos que não são poucos já que a nova lei do Fundeb traz aí aportes eh grandissíssimos nós temos notícias só pro pessoal ter ideia de municípios que fizeram um rateio dando aos professores quinze mil reais dezessete mil reais um pequeno município no sul de Minas. Deputado eh nós nós ouvimos constantemente por parte de parlamentares da oposição que o governo ele tava com dinheiro em caixa por exemplo pra ter regularizado o pagamento dos servidores muito antes do que regularizou. Agora o senhor conta e e traz pra gente essa informação de que o governo poderia ter agido de uma forma diferente e garantido por exemplo o piso eh eh do dos profissionais da educação dos professores o piso nacional dos professores justamente a partir dos recursos do Fundeb. Como é que o senhor vê eh eh essa essa situação eh abordada constantemente pelos deputados da oposição aqui em Minas Gerais? O governo tem de fato dinheiro em caixa pra fazer esse tipo de coisa ou tinha dinheiro em caixa pra fazer isso? Só pegar a a imprensa eh mineira sobretudo mas também isso na na imprensa nacional na semana passada uma matéria posso citar a fonte aqui sem problema o tempo a rádio super deram essa notícia mas vamos pegar uma fonte de fora de Minas Gerais. O jornal Valor Econômico traz uma matéria mostrando ali quem são os principais maus pagadores da União. Os estados que não tem eh honrado com a sua dívida. Minas está em segundo lugar como o estado que menos paga, que menos honra. Se não paga a dívida Rodrigo, consequentemente você tem dinheiro em caixa. É bom lembrar também que Minas Gerais tem uma grande vantagem em relação a outros estados durante a pandemia. A nossa arrecadação ela não diminuiu, pelo contrário, nós aumentamos a arrecadação. Uma parte fruto do aumento dos combustíveis, o que consequentemente traz um aporte significativo na arrecadação de ICMS e outra em relação a considerável alta do minério de ferro no mercado internacional. Ontem eu desafiei uma pessoa a dizer o seguinte eh diga pra mim três coisas boas que foram feitas pelo atual governo. Aí a pessoa dizia eh colocou o salário em dia eh colocou o salário em dia, colocou o salário em dia que é uma obrigação que poderia ter sido feita lá atrás, porque já tinha recurso pra fazer isso. E como você disse eh vários deputados têm questionado tanto é que a gente pergunta, a gente provoca, eu fiz isso em maio do ano passado, pra que o governo do estado abra as contas, as três contas da Caixa Econômica do Banco do Brasil e do Itaú, até pra que a gente saiba eh quanto que há de recursos nessas nessas contas que são públicas. Aí o governo recorre aos tribunais de justiça pra impedir que nós tenhamos acesso a esse valor. Isso nos leva então a desconfiança, tem muito dinheiro em caixa e isso poderia solucionar, resolver, não só o problema eh da educação no cumprimento do piso, mas o problema da reposição das perdas salariais da segurança pública, que é outra discussão que tem sido intensa na Assembleia. Hora do bate pronto. No café com política. No café com política. Hora do bate pronto. Você já participou muitas vezes, já conhece o quadro, perguntas objetivas, respostas objetivas, ping pong comigo aqui, combinado, deputado? Combinado, Rodrigo. Pra começar o Fundeb. O Fundeb é um direito constitucional e deve ser cumprido a risca. A divisão de recursos do Fundeb. Questionável e ainda teremos muitas discussões em relação a isso. Salário dos professores. Precisa se cumprir o piso no mínimo e a categoria precisa ser valorizada principalmente porque deu a sua vida nessa pandemia pra que a educação não fosse mais trágica do que for. A secretária de educação, Júlia Santana. Está na hora de voltar pro Rio de Janeiro. Governador Romeu Zema. Está na hora de governar e deixar de lavar a panela. PSB e PT em dois mil e vinte e dois. Federação partidária? Há uma incógnita ainda, houve um pedido de prorrogação junto ao TSE. Acho que nós teremos ainda muitas reuniões pela frente pra tomarmos essa decisão. Deputado estadual, professor Cleiton do PSB falando com a gente sobre a divisão de sobras do Fundeb. Muito obrigado pela entrevista, deputado. Prazer falar com o senhor, até a próxima. Prazer todo meu.